Quando eu saio pela rua Vendo gente a passar Namorados abraçar Namorados só me fazem recordar Que um dia fui alegre Tive alguém a me esperar Mas o amor que eu precisava Acabou sem avisar Uma paloma blanca Vai voando Tão sozinho E você que nunca vem Uma paloma blanca Vai voando no céu Uma paloma blanca Leva meu coração Que vive a sofrer Momento de amor Sei que a vida tem tristezas Alegrias também tem Mas eu vivo tão sozinho E você que nunca vem Uma paloma blanca Uma paloma blanca Vai voando no céu Uma paloma blanca Leva meu coração Que vive a sofrer Morrendo de amor Uma paloma blanca Uma paloma blanca Leva meu coração Leva meu coração Que vive a sofrer Morrendo de amor Uma paloma blanca Vai voando no céu Uma paloma blanca Uma paloma blanca Uma paloma blanca Obrigado.